No Congresso Nacional em Brasília, foi o primeiro dia depois das longas férias que vossas excelências tiveram. Voltaram a trabalhar finalmente aí. Pois bem, eis que por um lado é bom porque o Brasil volta a funcionar, por outro lado é ruim porque vemos novamente aí alguns bolsonaristas falando um monte de asneira. Só que o lado bom é que eles estão para ser presos. E aí aumenta o desespero deles. Ontem teve um quebra-pau entre o Nicolas Ferreira, o Zé Trovão entrando no meio, com o deputado petista Rogério Correia, onde também teve quebra-pau ali dos bolsonaristas com o Lindbergh, que estava avisando, olha, quem for no ato do fim 25 de fevereiro, estará ainda no ato antidemocrático e poderá parar na prisão. Irão direto para a jaula. Os bolsonaristas não gostaram nada disso. Aqueles que tentaram dar golpe de Estado, eles querem agora fazer um ato, abre aspas, pelo Estado Democrático de Direito. Para quem não sabe, este é o mote, este é o slogan do ato dos bolsonaristas no dia 25. Os fascistas sempre tomando ali todo tipo de pauta ou slogan ou termo que seja contra eles. Então, ah, Estado Democrático de Direito é o que eles querem acabar? Então eles falam que eles são os defensores disso. É uma tática bem conhecida aí do fascismo. Pois bem, eis que ontem também, fico sabendo, meu amigo Léo Bastos, da TV Repensar, me mandou um documento da Procuradoria-Geral da República, dizendo o seguinte, uma denúncia que eu e o Vinícius Betiol fizemos contra o Zé Trovão. O Vinícius, ele descobriu o vídeo, a gente viralizou os vídeos, eu falei, olha, marquem aqui o Ministério da Justiça. E as pessoas marcaram, os plantonistas marcaram. E aí chegou lá na Procuradoria-Geral da República, o Léo Bastos fez uma denúncia ao Ministério Público Federal e ontem esta denúncia foi encaminhada direto para o GCC. O que é o GCC? É o Grupo de Combate... não, GCC, GCA. Eu confundi aqui a sigla. GCA é o Grupo de Combate aos Atos Antidemocráticos, que é liderado pelo atual Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonê. Pra quem não sabe, o Gonê, quando assumiu a Procuradoria-Geral da República, ele tirou aquele Carlos Frederico Santos, que era um procurador que chegou até a falar que a delação do Tenente Coronel Cid não tem provas. Lembra desse aí? Ben Bolsominion, que estava na Procuradoria-Geral da República, indicado pelo Augusto Aras, e ele era o responsável pelos inquéritos aí do dia 8 de janeiro, que é exatamente o Grupo de Combate aos Atos Antidemocráticos, ou seja, 8 de janeiro ou qualquer tipo de ato antidemocrático. E aí ele não investigava nada. Então a Polícia Federal investigava tudo e a Procuradoria-Geral da República ficava à parte do processo. Fazia só a investigação dos executores, perrapados. E aí muita gente até criticava, dizia que essa investigação não queria chegar nos chefões. Eu falava, calma gente, vai entrar um novo PGR e a coisa vai ficar feia. Pois bem, entrou o Gonê e o Gonê falou, olha, eu vou matar no peito. Eu não vou delegar a ninguém essa função. Vou ser eu, pessoalmente, que vou investigar esses bandidos. Pois bem, agora o Zé Trovão, vou mostrar aqui o vídeo do Zé Trovão, um vídeo que, olha, tinha ficado esquecido por muito tempo. Ninguém tinha visto esse vídeo, não se sabe nem quem gravou o vídeo. A nossa sorte é isso, esse pessoal é muito burro e eles produzem muita prova contra si mesmos. Então o Zé Trovão estava lá e você vê que não era só um, mas tinham várias pessoas aqui gravando o vídeo do Zé Trovão. E aí ele teve essa fala aqui que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar um trecho da fala e aí você me diz se é crime ou não e se ele não está bem ferrado com vocês, Zé Trovão. Em 1980, João Batista de Oliveira Figueiredo disse, vocês querem então, vocês querem, então vão reconhecer esse sindicato partido, o PT. Mas não esqueça que um dia esse partido chegará ao poder. E lá estando, tudo fará para instituir o comunismo. Nesse dia, vocês vão querer tirá-lo de lá. E para tirá-lo de lá, será a custa de muito sangue brasileiro. Figueiredo já dizia isso ao povo. Ele está citando um ditador, aliás, é o avô daquele energúmino da Jovem Pan, que está para ser preso também, que se refugiou nos Estados Unidos também, Figueiredo. Ele cita um ditador para dizer, olha, está vendo, para tirar o PT vai ter que ter banho de sangue. Aí ele diz isso lá no acampamento golpista. Depois ele fala que o Brasil ia virar uma Venezuela, que lá em Roraima, quem mora lá vê os venezuelanos lá, que são muito pobres em Roraima, por isso ninguém vota no PT, e que nós temos que agir agora e não depois. Ou seja, o Zé Trovão estava ali incentivando banho de sangue, derramamento de sangue e golpe de Estado. Pois bem, o Vinícius achou o vídeo, a gente viralizou o vídeo, o Léo Bastos fez a denúncia e agora está nas mãos do Gonê. Ou seja, o Zé Trovão, hoje, nós podemos falar que ele é oficialmente investigado no inquérito dos atos antidemocráticos, no inquérito aí do dia 8 de janeiro. A coisa vai ficar feia aí para o Zé Trovão, viu? É mais um que já já volta para a jaula. Lembremos, no caso do Zé Trovão, é volta para a jaula, porque ele já foi preso, justo por quê? Por atos antidemocráticos. Ele foi um dos líderes de um movimento ali que queria dar um golpe de Estado em 2021, no dia 7 de setembro. Foi quando o Bolsonaro disse para uma multidão na Avenida Paulista que ele não aceitaria mais as ordens do Alexandre de Moraes e não cumpriria mais decisões judiciais dele. Dois dias depois, o Bolsonaro ligou para o Alexandre de Moraes chorando, implorando perdão, e emitiu uma cartinha ali, pública, com vários pontos ali, em que ele pedia desculpas ao Alexandre de Moraes. Então, veja, agora o problema é o seguinte, não dá mais para pedir desculpas. Agora a coisa ficou feia. Agora é o momento do acerto desse pessoal aí, do acerto de contas deles com a lei. E aí, enquanto isso, o Nicolas está apavorado, viu? Quem acompanha aqui o Plantão Brasil há pelo menos alguns meses deve lembrar que eu, no mês passado, em janeiro, eu falei várias vezes, olha, o Nicolas está atacando as instituições sistematicamente. Ele começou a falar em ucranizar o Brasil abertamente. Ucranizar o Brasil. O mesmo discurso dos movimentos antidemocráticos de 2020, daquela Sarah Winter, que o nome dela não é Winter. O bolsonarista adora inventar sobrenome. Eles adoram ter um sobrenome europeu, inglês, um negócio assim. E aí a Sarah Winter tinha aquele nome por quê? Porque ela queria fazer o inverno ucraniano no Brasil, que foi o golpe de Estado que teve lá em 2014. Foi um golpe nazifascista. Não, neonazista. Não tem nenhum fascismo lá. Lá é nazismo mesmo. É suástica, é símbolo nazista, é símbolo... Quando não é do Hitler, é do Hitler ucraniano, eles chamam lá de Hitler ucraniano, que é o Stepan Bandeira, que era o chefe lá das forças nazistas ucranianas na Segunda Guerra. Ele era muito, mas muito mais cruel que o Hitler. E esses são os grandes ídolos aí de quem está no poder na Ucrânia e de quem deu o golpe de Estado lá em 2014 e do pessoal aí que segue o Nicolas, do Nicolas, pelo visto aí. Pois bem, o Nicolas também gravou uma série. Ele gravou uma série aí com 10 episódios em que ele retratava os terroristas que estão presos na papuda como se fossem pobres coitadinhos. Uma dessas séries mostrou um pastor, o pobre coitado pastor, mostrou a família dele, uma família pobre do interior, mostrou a casa dele. É um cara que realmente não é rico, né? Aquele que se fala, nossa, esse é um pastor corrupto que está ali pegando milhares de reais do dízimo da igrejinha dele. Ele vive muito bem e o seu rebanho vive muito mal. Não! É daquele pastor que se fala, o cara não vive bem, pelo menos pelo que mostrou o Nicolas. Só que o Nicolas esqueceu de falar que o pastor foi lá em Brasília, quebrou tudo, destruiu viatura da polícia, destruiu obra de arte, tentou a golpe de Estado. Se o pastor ficasse na casa dele no dia 8 de janeiro, o pastor estava com a família. Só que não, o pastor está preso. O pastor foi condenado a 17 anos de prisão. E aí, o primeiro episódio, que foi o que mais teve visualizações, teve 15 milhões de visualizações só no Instagram do Nicolas, fora quem compartilhou. Este episódio falava do Clériston. O Clériston é o terrorista que morreu na papuda, não se vacinou, teve sequelas da Covid e faleceu. Mais uma aí na conta do Bolsonaro. Então, aqueles 700 mil que morreram, que a gente sabe que passou de um milhão, continuam morrendo pessoas até hoje de sequelas da Covid, por conta aí que não se vacinam, porque acreditaram no chefão da quadrilha. Tá. O Clériston morreu, foi tratado ali como heróis. Também omitiram que ele destruiu viatura, que ele tentou colocar fogo no Salão Verde, que ele usou líquido inflamável, que ele destruiu obras de arte, que ele destruiu câmeras de segurança, que ele destruiu computadores, que ele atacou policiais legislativos. Tudo isso aqui o Nicolas esqueceu. Tá. Sabe o que aconteceu com a série do Nicolas, que defendia os terroristas? Ele apagou. Como assim, Tiago? O Nicolas apagou. Ele disse, pode até falar mais, Tiago? Pera aí. O Nicolas apagou. Olha, eu fui no Instagram dele, até faz dois dias tinha, estava lá. Aí não sei se foi a pancada que ele levou do Rogério Correia, mas apagou, apagou. Não está mais no Instagram dele. Simplesmente não está mais aqui. Eram vários esses aqui, aparecem três. Eram dez, imagina. São nove aqui, mais um. Que eram só sobre isso. Não tem mais. Aqui nos views dele também não tem mais. Inclusive, um negócio que ficou engraçado, que o vídeo do Bolsonaro pedindo para as pessoas irem dia 25, no Instagram do Bolsonaro, não chegou a dez milhões de visualizações. E o vídeo do Nicolas lá, endeusando um terrorista morto, chegou a mais de treze milhões. Você vê, pô, está com mais audiência o terrorista morto que o chefe da quadrilha hoje em dia. Está ruim a coisa para o Bolsonaro. Pois bem, o Nicolas apagou tudo. Alguns podem falar, ah, Thiago, mas nas redes sociais é normal apagar coisas. Eu vou falar, pode até ser normal e tal. Eu também posto coisa, apago. Normal a pessoa apagar. Só que a mega produção que o Nicolas fez não é normal. O Nicolas fez uma mega produção para aquela série. Era a produção assim que você fala, caramba, se isso estivesse na televisão, não deixa nada a desejar de uma produção de televisão. Tinha efeito especial, tinha musiquinha de fundo, tinha reportagem indo na casa das pessoas, tinha áudio com transcrição do áudio, aqueles gráficos bonitinhos. Era um negócio muito, muito, muito bem produzido. E acredita-se que com dinheiro público que tem que ser investigado. Talvez por isso mesmo ele tenha deletado. E aí, no temor de ser preso, já deletando o conteúdo das redes sociais, o Nicolas resolveu xingar o Lula. Está completamente desnorteado o Nicolas. Resolveu. Ele foi ao Congresso Nacional. É uma coisa que já se falou muito, que é o fato de que os parlamentares, eles costumam usar, eles podem fazer críticas, mas eles não devem começar a usar adjetivos como ah, você é um canalha, você é isso, você é aquilo. E assim, você fala o que está acontecendo sem usar o adjetivo. Ah, você roubou o dinheiro público. Aí está, seu ladrão. Tem um contexto. Uma outra coisa é chegar, porque não sei quem é o mentecapto, é isso, é aquilo. E o Nicolas começou a xingar o Lula. Eu vou mostrar, eu peço até desculpas aqui por mostrar esse linguajar do Nicolas, mas é para ver o bandidão aqui, que já vai preso, viu? Vamos lá. Ah, eu, quem estava presidindo a sessão, que não estava o Arthur Lira, então quando não está o presidente na sessão, seja porque está em uma reunião, ou está no seu gabinete, ou foi ao banheiro, enfim, fica um outro da mesa diretora. Aí quem estava ali presidindo a sessão, que é o Gilberto Nascimento do PSD, falou, Nicolas, não, né? Isso não. Você não pode ficar falando essas coisas. Eu peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Eu peço a sua inscrição no canal,